Deixar meu mundo reviver No seu, daqui já não dá mais pra ver do sol Deve ser melhor da sua varanda Deixa que amor assombra, é todo breu E eu já não caio com o mesmo lençol Deve ser melhor da sua cama Meus versos de fim Só fazem sentido agora Que o amor reuniu todas as cinzas Que eu tinha jogado fora E vai voar de novo a vida e fogo Ser batendo novo não é muito pouco Vim nos seus olhos motivos pra crer O amor começa pra quem perceber Que a tempestade já passou E atrás da porta mora a cor De dias mágicos em nós Que a tempestade já passou E atrás da porta mora a cor De dias mágicos em nós Deixa meu mundo reviver no seu Daqui já não dá mais pra ver do sol Deve ser melhor da sua varanda Deixa que amor assombra, é todo breu E eu já não caio com o mesmo lençol Deve ser melhor da sua cama Deve ser melhor na sua cama Meus versos de fim Só fazem sentido agora Que o amor reuniu todas as cinzas Que eu tinha jogado fora E vai voar de novo a vida e fogo Ser batendo novo não é muito pouco Eu vi nos seus olhos motivos pra crer Que o amor recomeça pra quem perceber Que a tempestade já passou E atrás da porta mora a cor De dias mágicos em nós Que a tempestade já passou E atrás da porta mora a cor De dias mágicos em nós E atrás da porta mora a cor E atrás da porta mora a cor